Fala pessoal no vídeo de hoje eu vou te mostrar como configurar bios da placa-mãe gigabyte tá bom para você conseguir fazer um boot com pendrive para você está formatando seu pc para você está reparando eu tenho visto que aqui no canal que várias pessoas estão com essa dificuldade não está conseguindo localizar o pendrive não está conseguindo fazer um boot nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso tá bom queria pedir também para você me ajudar se inscreve aqui no canal dá essa força para nós também tá bom então vamos lá maravilha pessoal vamos lá eu já estou com o pc desligado aqui eu estou também com pendrive bootável já em mãos tá eu vou espetar o pendrive aqui e vou iniciar o pc entrar na página da bios e configurar na página da bios para fazer boot com um pendrive tá bom eu vou espetar ele aqui ó eu vou ligar ele e esse aqui eu vou pressionar várias vezes o f2 tá para entrar na página da bios o seu pode ser outra tecla geralmente é a tecla del ou f2 mesmo depende de cada fabricante tá bom eu vou ligar ele aqui e quando aparecer o logotipo da placa-mãe eu vou pressionar várias vezes o f2 tá observe que já foi a página da bios tá pessoal observe que essa interface é bonito tá vendo diferente outras páginas bios bios e detalhe ela a gente pode usar o mouse em outras páginas da bios o mouse não funciona você teria que usar as teclas de direção mas nessa aqui você consegue nessa placa-mãe que gigabyte você consegue usar o mouse tá bom nós vamos nessa opção aqui ó ó nessa opção aqui bios fetores tá bom e pode ser com as teclas ou com o mouse ou com o mouse mesmo tá bom e dá um clique aqui ó e aqui você vai fazer o seguinte pessoal aqui agora nós vamos localizar o nosso pendrive tá nós vamos nessa opção aqui ó aqui ó Maravilha, pessoal. E observe que nosso pendrive está aqui, nós localizamos ele, ele está na quarta opção, está vendo? Pendrive Kingston. O que você vai fazer? Você vai descer até o pendrive, dá um Enter. Observe que ele está aqui. Aqui você vai subir, eu estou fazendo isso com as teclas aqui de direção, tá? Aqui você vai subir até a primeira opção e vai dar um Enter. Agora, observa, pessoal, que o nosso pendrive está na primeira posição aqui, tá? Agora nós vamos salvar esse processo. Vamos dar aqui um F10. Aqui está falando que para salvar é o F10, observa. Se dá um F10, dá um Enter para salvar, tá? E agora, observe, pessoal, a mágica vai acontecer. Ele vai iniciar agora através do pendrive. Pronto, pessoal, maravilha. Agora você pode formatar o seu PC. Agora você pode reparar. Você fez a configuração lá da BIOS na placa-mãe Gigabyte. Agora está perfeito. Agora você pode instalar o seu Windows ou reparar o computador, que eu falo sempre aqui nos vídeos, tá bom? Essas opções aqui, ó. É ótima, tá bom? Às vezes, nem sempre, você tem que formatar logo. Verifica nessa página aqui se há solução para o seu erro, tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.